Música Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Bob Sejam todos bem-vindos aí pra mais um vídeo GTA V Vida Policial Online aqui no canal, demorou? Quem tá chegando agora galera, não esquece Ativa o sininho pra não tá perdendo nenhum conteúdo, demorou? Compartilha o vídeo no Facebook, no WhatsApp, no Twitter Vou deixar na descrição da live aí galera O canal do pessoal que tá me ajudando aqui, tá? Passa lá no canal da galera Vai no último vídeo do pessoal e coloca lá Vim pelo Old Bob, demorou? O que que acontece? Não tô fazendo mais live no YouTube, demorou galera? Então quem quiser acompanhar a live, Vida Policial Lá no Five Reborn A gente tá jogando vários jogos com a rapaziada aqui, ó Quem quiser acompanhar o link vai tá lá embaixo Lá na Twitch TV, demorou? Vá lá, dá um follow na Twitch Eu não faço mais live no YouTube, pessoal, demorou? Então conto com todos vocês, vão lá na Twitch, se inscreve lá Fechou? O que que a gente vai fazer? A gente vai começar hoje o patrulhamento com as nossas motos do giro aqui, tá? Vocês gostaram bastante do episódio passado aí A gente já tá com quase 90 mil visualizações no vídeo aí Então eu tenho a agradecer a todos vocês Muito obrigado pelas visualizações Obrigado pelo like A gente vai comigo Quem vai participar do vídeo aqui hoje É o soldado Stronda E o soldado Piauí tá comigo aqui, demorou? Manda um salve aí, pessoal Salve Aos dois soldados aqui A gente vai começar o nosso patrulhamento, pessoal O que que a gente vai tá fazendo hoje? A gente vai tá fazendo um patrulhamento aqui na favela Aqui próximo ao batalhão da rota É... Tá tentando inibir aí o tráfico de drogas Tentando procurar pessoas foragidas da justiça Inibir o tráfico aqui na região E lembrando, pessoal, que esses dois veículos que tão aqui no fundo É... Eu vou tá trazendo pra vocês no próximo vídeo Vou tentar gravar com o pessoal E a gente vai tá fazendo uma invasão na favela E eu vou tá trazendo aquele veículo ali atrás pra vocês, demorou? Então, deixa no comentário se vocês querem aquele veículo no próximo episódio Que eu vou trazer pra vocês, demorou? Então, vamos lá Então, pronto aí, pessoal? Bora 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 Bora, vamos patrulhar Vamos trabalhar e vamos prender vagabundo hoje Vou passar o rádio pro Copom aqui Ô, QAP Copom Unidade de giro iniciando patrulhamento QAP, QRV total da rede QSL? QSL, unidade de giro Bom patrulhamento QSL? QSL Vamos lá, pessoal Vamos iniciar nosso patrulhamento, então Quero voltar pra casa inteiro hoje, hein? Bora Bora, bora Não tá descendo essa avenida aqui na frente aqui, ó O cara foi atropelado ali atrás, hein? Pode quebrar a esquerda aí, pessoal Essa verinha socada no chão, hein? A gente tem que tomar bastante cuidado aqui, pessoal Porque aqui é uma zona hostil Nem sempre a gente é bem recebido aqui na favela Pode passar aí, guerreiro Pode ir na minha frente aí Quebrar a direita? Isso, pode ir Pode quebrar a direita nessa aqui, ó Pode descer essa rua aqui É a Avenida da Saveira aqui, mano Tentar descer lá na frente, pessoal Vamos pegar aquela avenida Principal lá Onde tem um bar Onde a gente viu aquele pessoal O que que acontece, galera? A gente... Episódio passado A gente tava fazendo um... Uma equipe de... Passou pra gente Tava tendo uma investigação Tava tendo um tráfego de droga bem forte Numa... Numa viela aqui atrás Aqui Eu vou estar mostrando pra vocês Podem passar aí, pessoal Aí, pessoal Estamos chegando aqui, ó Vamos quebrar a esquerda aqui, equipe Quebra a esquerda aqui, ó Já vai ficando de QAP total Aí, ó Que a última vez Vocês viram o que aconteceu Aqui nessa viela aqui Tô ligado, tô ligado Aí, vamos estacionar as motocicletas aqui Ó, fogos, fogos, fogos Fica de QAP aí, ó Já vira a nossa presença aí, ó Ó, tem um cara lá em cima lá, ó Vira a gente aqui, ó Já vira a gente, ó Tem um cara lá em cima do morro Já tão avisando já Já tão avisando, hein Vamos subir, vamos subir Vamos subir, vamos subir Vamos avançar, vamos lançar Vamos cuidar daí Opa Bora, 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 bora Cuidado aí, aqui Cuidado aí Cuidado aí, saudade Cuidado aí Pera aí, tá na escuta? É certo Toma cuidado aí, mano O pessoal tá aí na frente Vou passar pro Copom aqui Ó, cuidado aí Eles estão em cima Eles estão em cima Aham, estão ali, estão ali Cuidado aí, dá cover, dá cover Vou passar pro Copom aqui Que a gente foi Encontrou o pessoal aqui Ô, Copom Solicita o reforço do helicóptero Águia Aqui na região Na favela Aqui a gente foi Encurralado aqui Solicita o reforço QSL QSL, unidade Óbrio, apetido Que o trabalho de formato QSL QSL Vamos avançar, vamos avançar Pessoal Vamos subir, vamos subir Vamos subir, subir Vai Faz o seguinte Pega sua moto Tenta cercar os caras por cima Certa por cima Tem dois, tem dois Certa Certa Ó, o helicóptero Águia Acho que tá vindo aí Escuteu o telefone do helicóptero Águia, hein Tem dois ali, tem dois ali Vai subir ninguém O cara já tá vendo a gente Dá a corvo aí Ele tá lá em cima Ó, ó Ó, lá na casinha Cadê o Águia pra dar um suporte pra nós? Eu já chamei o Águia, hein Bora, vambora Vamos tentar subir Vamos tentar subir, vai Bora, vambora Vambora Ó, o cara lá, ó Ô, boa, boa Segue os caras Segue os caras Já chamei o helicóptero Águia reforço Ô, que apêcou, pô Solicita o helicóptero Águia urgente Aqui na favela Bora, bora, bora Vai subindo, vai subindo Ó, eu vi um pulando ali Eu também vi, ó Os dois pularam Os dois pularam Corre, corre, corre Cuidado, cuidado Dá a corvo Pega o corpo, pega o corpo Pega o corpo Boa, boa Fica aí, fica aí, fica aí Ó, tem um aqui, tem um aqui Polícia tá chegando Tô soltando reforço aí, ó Vaza, vaza, vaza E ativo Bora, 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 bora Corre, corre, corre A polícia tá indo embora Vambora, bora, bora Vai que eu tô dando corvo Se quiser passar, pode ir Bora, o carro tô chegando Aguenta aí, aguenta aí Ó, tá lá na frente Eu vi lá na frente Vem lá na frente, ó Ó, já tem uma moto Do giro aqui, ó Já tem uma moto aqui, ó Demorou, demorou Ó, só lá na frente, mano Cuidado aí, soldado Não tenho visão mais não, hein Bora, vambora Vamos avançar, vamos avançar Vamos avançar Vamo ficar sem munição aqui, mano Bora, 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 bora Ó, o cara me acertou Tomei tiro Ó, o aga, o aga O aga chegou Ó, o aga O aga tá dando no suporte Olha ali, eles entraram ali Já era, mano Perdemos, perdemos Bora, bora, bora Cadê o soldado? Cadê o soldado Piauí? Cadê o Piauí? Levanta a mão Bora, 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 bora Vai, vai, vai Solta a arma, solta a arma Levanta a mão Cadê o outro? Cadê o outro? Cadê o outro vacilão? Vai Levanta a mão Fica paradinho Bora, bora, bora Tato aí, vai, vai, vai Os dois saem da sua Solta a arma Solta a arma Sobe aí, sobe aí Sobe aí Vai, vai Sobe os dois pra cá Tô ferido aqui, senhor Tô ferido aqui, senhor Tô ferido aqui, senhor Bora, bora, bora Pode vir pra cá os dois Pode sair daí, vem Vem pra cá, vim, vim, vim Bora, bora Ô, senhor, tô ferido, senhor Sobe aqui logo Tá ferido o quê, mano? Bora, rapaz Bota aí, bota a cara Bora, 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 vacilão Bora Ó o soldado aí Vai, os dois ali Vai, 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 vai Bora, vamos pra cima, vai Rapaz, fica paradinho Eu tô vagabundo Tô sangrando aqui, senhor Pode dar o baculete dos dois Dá o baculete Vê se você tá com arma ou droga aí Abre as pernas aí, cidadão Abre as pernas Mão pro alto Tô sangrando aqui, senhor Deixa sangrar Tá limpo esse aqui, senhor Tô bom Tava em casa, hein Ô, licor, traga Obrigado pelo suporte A gente já conseguiu Prender os dois aqui Eu solicito o transporte Pra tá vindo buscar Os dois meliantes aqui Quer, é, CL? Conselho, a unidade de transporte É o conteúdo que eu vou levar Conselho E, CL E aí, como é que tá os dois aí? Pegou a arma dos dois? Pegou aqui, ó Os dois aqui, tá Tem uma pedrinha aqui No bolso desse aqui, ó Esse aqui gosta Ô, Zio, tava em casa ali, senhor Boa, mané Me trouxe buscando aí a tiro, caralho E esse aqui, ó Deixa eu ver esse aqui Não me conhece, mano Ô, capitão Esse aqui parece que tá levando Tijolinho aqui nas calças Aqui, ó É Ô, cidadão de branco Cidadão de branco É, só da verde Só da verde Ô, senhor Sou inocente Tava em casa ali, senhor Chegou esse cara aí Cidadão de branco Me passa sua identidade, pelo favor Abaixa sua mão Pega sua identidade Fica de olho aí, ó Fica de olho aí Nesse macacão ali O nome do senhor Guarda-roupa aí, ó Peguei aqui, senhor Vou deixar aqui Beleza, já peguei já Pode virar pra parede aí Aqui ele vira menina Vou checar aqui o nome do cidadão Porra, mané Não fode O que que esse cara tá falando É, ele vai virar de novo Fica quieto aí, ó Deixa ele, agora Vamos trocar uma ideia com ele De jaqueta branca É isso mesmo? É isso aí mesmo, senhor Eu tenho 32 anos O nosso... Isso aí, senhor O nosso policial aqui Achou uma pedra de crack no seu bolso O senhor É o usuário Não, eu coloco o cara Isso aí, cara Eu não uso isso aí, não Nunca usei isso aí, não O que que tá fazendo no seu bolso, senhor? Você roubou a calça de alguém? Não, acho que ele tava aí Mas não sei disso aí, não Ah, então você não sabe que tinha uma pedra no seu bolso não, né? Beleza, então, cara Toma aqui sua identidade de volta aí Pode ficar com a mão pra cima de novo, velho Obrigado, é isso, senhor E aí, cidadão Tranquilo? Pode virar pra mim, senhor Algema esse aí, ó Algema de branca aí Pode algemar o de branca aí, por favor Pode algemar o de branca, não fiz nada, não Não fiz nada, não fiz nada Você já era, sua casa caiu, vai Eu tava com a pedrinha, né, Alce? Pode algemar ele aí Ó o Mike O Mike já veio fazer transporte aí, capitão Ó, eu vi Oxi, calma aí Tá passando mal aí, soldado? Vem cá aí É, acho que é o sol Ah, esse algema aí tá fraco Algema esse verme aí Tá apertado agora Fica paradinho aí, meu Se tirar de novo, vai tomar coronhão na cabeça E o senhor? E o senhor? Checa aí, ó Checa a documentação desse guarda-roupa aí Nessa calça dele, Edir Capitão, eu tô um olhado aqui nessa calça dele Será que não é na penitenciária, não, cara? Pois é, mano Checa a documentação desse cara aí Esse cara, eu acho que ele acabou de sair da cadeia, mano Ô cidadão, passa o documento aí Baixa essa mão Me dá o documento aí Vanda ele virar de frente pra gente aí Vira de frente pra gente aí, o guarda-roupa Vira pra frente aí Sua boca tá na nuca agora? Porra, Mariano Passa a identidade aí Nada a falar não, entendeu? Então, fiz quietinho aí Deixa eu ver aqui o nome do senhor Adamasteu da Silva, é isso mesmo? Adamasteu da Silva Vou chegar aqui no copom aqui Ô, quer apê, copom? Quer apê, apê, apê? Checa pra mim, Adamasteu da Silva, quer CL? QSL, só um momento, QSL Espera aí, senhor Que apê, unidade? Segue O suspeito aí tem Ele tem 157 aí Artigo também 33 Artigo 14 aí Artigo de receptação Tráfico de drogas De estrupo E... Rapaz, aqui tá Tá complicado Tá grande a lista do rapaz aí É verdade E o suspeito se encontra Forageiro da polícia QSL, copom Tá na mão aqui já Tamo levando aí A viatura já tá guardando a gente ali na avenida Fizemos duas apreensão aqui Tamo levando os mesmos pra delegacia, QSL O maluco tá mentindo aí Que vocês perguntam esse bagulho aí Tá mentindo não Vira pra parede aí Calado aí, o guarda-roupa Vai, vai Olha o gêmeo esse Boa, boa O gêmeo é esse cidadão aqui Bora, bora E segue a velinha aí, vocês dois aí, seus vermes Bora Segue a velinha, vai Vai O senhor, você vai levar a gente pra onde? Sem dar pinote Se der Seguir a estrada corretamente, vai tomar a coreana na cabeça Bora, vai Eu tô sendo preso, senhor Eu fiz nada Vambora, rapaz Como não, senhor Se você tava trocando tiro com nós, você não fez nada Era eu não Fiz confundido Foi esse maluco aí, mano Foi esse maluco aí na frente Aí, ó Nem conhece, cara Vambora, o guarda-roupa Nem conhece, cara Cagado, meu irmão Anda mais rápido aí, porra É um bagulho aqui, é musculoso, tio, tá ligado? É, lá na cadeia, os caras vão gostar do seu corpinho, viu, irmão? Malhou perna, não, caralho? Bora, mano, e esse outro aí voltando aí, vambora? Ih, meu Nossa, eu não engano isso aí, quer ir pra casa Ô, ô, ô Se correr, vai tomar choque Se correr, vai tomar choque, velho Bora, que a viatura de voltando já tá aí, ó Que isso, senhor Fiz nada Fez nada, não, né? Não tem legal assim, né? Vamos conversar lá Não tem um foragido aqui, o rapaz é tão esperto que nem tirou nem a calça É Como é que você saiu da cadeia, irmãozinho? Avisa, fala pra nós aí, já perdeu mesmo? Canta a pedra aí, fala aí, que dia que você saiu? Vou falar só com o meu advogado, tá ligado, maluco? Não quero o papo que fez, não, mano Quer não, né? Tu aguentas as pontas aí que você vai tratar Que dia que eu saí, rapaz? Fala aí, mano, como é que você saiu? Canta a pedra, já perdeu mesmo, mano Já perdeu, mano É, essa prisão de bosta aí, nós podemos cavar um buraco lá e sair, mano Por baixo, tio É, né? É simples assim, é Beleza, a viatura... Já cheguei aqui, nós vamos cavar de novo, rapaz Beleza Entra cada um em um lado aí, da viatura Aguenta aí, aguenta aí, deixa ele entrar aqui, entra de caô aí, musculoso Vaza aí, vaza aí Pera aí, deixa eu entrar aqui, vai, entra os dois atrás aí, vai Vai lá, vai lá, um de cada lado Bora, bora, bora Vai lá, ô, bombadão Vai lá pro outro lado Bora, garoto fitness, entra aí Aí, boa Amei que tá uma porta aberta aqui, os caras não sabem fechar a porta Tá todo gelado, né? Seguinte, ó, o que que eu vou fazer? A viatura de Rotão já chegou aqui pra poder tá levando os dois vermes aí pra delegacia A gente vai tá voltando ali pra baixo pra tá pegando a nossa motocicleta E eu já volto com vocês aí Aí, pessoal, tamo de volta aqui, ó Pegamos a nossa motocicleta A gente vai tá finalizando o episódio Vamos subir, pessoal, vambora Vamos continuar nosso... Nosso patrulhamento aqui, pessoal Como vocês viram aí, ó Toda vez que a gente vem na favela Não dá outra, pessoal Aqui é sem novidade Chegou aqui O crime tá aqui esperando a gente aqui, ó Bora Ligando o farol aqui, já tá anoitecendo já Pode passar aí, soldado Pode ir na frente Vamos quebrar direito aqui, ó Pode passar aí, soldado Bora, galera Vamos lá Pessoal, é o seguinte, ó Vamos tá subindo aqui a viela O que que eu vou fazer? A gente tá aqui na favela Quem curtiu esse episódio, galera Já dropa aquele dedão no like, demorou? Conto com todos vocês Compartilha esse vídeo no Facebook No Twitter, no WhatsApp Quem for novo no canal, se inscreve Passa no canal da rapaziada Que tá me ajudando a gravar Demorou? E eu vou tá finalizando por aqui Nosso patrulhamento de giro Grupo de intervenção rápida Sustensivo aí Da polícia militar Vamos tá voltando pro nosso batalhão E muito obrigado Valeu E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Uh Uh Uh